Fala galera, hoje mano vai ter um vídeo pra vocês, eu não sei se é hoje ou amanhã Porque não pode ser, amanhã vai ter um vídeo pra vocês E a Luterna tá carregando, vou fazer esse vídeo Então mano, vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aí, ó Hoje é nóis, ó, só vai pra todo mundo, hein, vou mostrar aqui pra vocês Aqui mano, a Luterna tá carregando, ó Pra nós fazer nossa missão Tá carregando, acho que ela vai estar toda carregada, ó Pra fazer nosso vídeo caçando fantasma Deixa seu like aí, ó Tipo assim, eu chego ela carregando aqui, mas quanto mais carregada, mais bom Então tamo junto, é nóis Deixa seu like aí que o próximo vídeo vai tá top Tamo junto